Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui, nesse espaço, para falar com você, para te estimular, para te inspirar. E aqui também é uma troca, por isso já está aí na tua tela. Todos os nossos canais de comunicação, para você conversar com a gente. Então manda um e-mail, liga para cá, pede uma pauta, um tema, sugere. Que a gente, com certeza, vai fazer de tudo para pesquisar, correr atrás, trazer convidados especiais, como temos hoje, nessa tarde, abençoada. Nós vamos falar sobre a força da mulher. Eu estou aqui com a minha camiseta. Forte como Jesus. Acho que aí já fica uma dica, né? A gente tem fé, a gente acredita e a gente tem força. Por isso esse tema é tão especial. E está aqui comigo para conversar a Ana Clélia Mendes, pastora. Deus abençoe. Obrigada pela sua visita, por aceitar o nosso convite. Muito bom estar aqui. Obrigada. Você que está vindo de Fortaleza. Então, mandar um beijo para todo mundo lá do Nordeste. Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Obrigada. É um prazer. Obrigada a você. Estar aqui com vocês também. Que bom. E também está com a gente a Elisabeth Pimentel, que é psicóloga e também pastora. Amém. É um prazer estar aqui com vocês também. Eu quero aproveitar para mandar um beijinho lá para Manaus, porque eu participava do programa há um tempo, né? E eu recebo até hoje mensagens das pessoas que assistiam o programa lá em Manaus. Então, um abraço para todos aí. Muito bom estar com vocês de volta. Que bênção. Seja sempre bem-vinda. É muito bom a gente poder ter essa troca, né? É verdade. E também está com a gente a Monique Vitorino, que vai cantar daqui a pouquinho. Louvar, adorar. É o primeiro CD? É o primeiro CD. Para mim é um prazer poder estar aqui, participar desse momento lindo, junto com essas mulheres preciosas. É o primeiro CD. Em nome de Jesus, fruto de muitos outros que virão, né? Nascente de bênção. Nascente de bênção. É o Senhor na nossa vida. Nascente de toda bênção. Que bênção mesmo. E também nós vamos ter daqui a pouquinho com a Conceição Fonseca. Cake Design. Ela está um bolo lindo, todo colorido, bem infantil. E ela vai fazer para a gente um bem-nascido. Sim. Deve ser uma delícia, hein? É. Uma delícia de madame, né? Uma boa tarde a toda, a paz. Obrigada pela sua presença. Daqui a pouquinho eu vou aí, então, para a gente ver como é todo esse preparo. Mas vamos dar, então, uma pincelada nesse tema. Onde está a força da mulher? Quem quer começar? Não disputa ainda, mas sempre briga. Olha, eu acho que a força da mulher está nessa determinação que ela tem. Que nós temos, né? Nós nos colocamos naquela posição de querer realmente. Nós queremos, decidimos e nós seguimos em frente. Então, nós cremos acima de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer. E essa força, obviamente, vem do Senhor. E nós tomamos posse dessa força. E é essa determinação que nos faz fortes, que nos faz vencedoras cada vez mais. Vencendo as barreiras que se levantam, né? Na vida da mulher. E nós queremos vencer e vencer no Senhor. São vários os desafios. Mas a gente sabe, quando a gente fala em força, que existem algumas coisas que nos resistem. Algumas fraquezas que nós temos. A mulher é muito sensível. Como é que é isso na questão psicológica da mulher? Para ela lidar com isso. Quando ela começou a falar, a imagem que me veio na mente foi do Quarteto Fantástico. Vocês já viram aquele filme? Quando as pessoas descobrem, né? Que tem poderes. E aí, eles começam a usar o poder. Aí, exagera no uso. E aí, acaba prejudicando a si mesmo. Então, com o tempo, eles vão administrando, né? E eu creio que a gente tem uma força muito grande. Mas o Espírito Santo de Deus é que vai administrando. E vai fazendo com que a gente entenda como usar essa força a nosso favor e a favor das pessoas. E esse uso, esse bom uso, inclui essas questões emocionais. Essas dificuldades que a gente vem trazendo durante a vida. E que acabam se tornando bloqueios, limitações para essa força, né? E com o tempo, a gente, com a presença do Espírito Santo e com o conhecimento desses bloqueios, e que a gente vai podendo administrar isso e a usar melhor, né? No decorrer do programa, eu acho que a gente vai conseguir colocar aqui algumas coisas que são importantes. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conversar mais. Eu já sei que tem livro, Mulheres Fortes e Corajosas para escrever. Precisa de determinação e coragem, né? É verdade. Mas agora eu quero convidar você para cantar com a gente, Monique. Vamos lá ouvir. Nascente de benção. Deus abençoe. Vamos adorar. Amém. Eu só aceito o que vem de ti, o que desce do trono, onde os meus olhos não se cansam de olhar. Eu só aceito o que vem de ti, o que flui do seu coração. Amém. O tesouro está distante do mundo em que estou diante dos olhos que se amem só para o trono do Senhor. Amo te buscar Pois sei que em ti encontrarei Uma nascente de amor Jorrando tuas bênçãos sobre mim No céu, a vida é o melhor pra mim Só sinto o que vem de ti O que desce no tom Onde os meus olhos não se cansam de olhar Só sinto o que vem de ti O que flui no céu, o coração Nascente de bênçãos sem fim O tesouro está distante do bem que estou Diante dos olhos que se abram Só para o plano Senhor, eu vou te buscar Pois sei que em ti encontrarei Uma nascente de amor Jorrando tuas bênçãos sobre mim O céu, a vida é o melhor pra mim Só sinto o que vem de ti O que desce no trono Onde os meus olhos não se cansam de olhar Só sinto o que vem de ti Só sinto o que vem de ti O que foi no céu, o coração Nascente de bênçãos sem fim Adorado és Deus de graça e favor Só sinto o que vem de ti Só sinto o que vem de ti Te glória Só sinto o que vem de ti O que desce no trono Voltamos, a gente vai falar sobre a força da mulher Eu quero deixar um versículo pra ti Que é inspirador Olha como a palavra de Deus é maravilhosa Isaías 40, 29, diz assim Ele fortalece o cansado E dá grande vigor ao que está sem força Então você aí Ah, correria do dia a dia, né? Mas ó, deixa Deus te fortalecer Busca no Senhor Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse tema Mas agora eu vou ali pra nossa área da cozinha Pra gente ver um bem-nascido Que é a mesma coisa do bem-casado Dependendo da ocasião Isso Nós fazemos, né? Essa diferença do bem-casado, bem-nascido, bem-sucedido Obrigada, Conceição Prazer Pela tua presença Como é mesmo que você se chama o apelido? Meu apelido é Madame das Delícias É a Madame das Delícias Então vamos lá pelas delícias Como é que a gente faz? Olha, eu vou fazer passo a passo, tá? Aqui já Eu já adiantei um pouquinho Bater a claras e neves, tá? E depois que bateu a claras e neves Eu vou colocar Os outros ingredientes Os outros restantes Vamos lá então ler os ingredientes Pro pessoal que tá em casa Sim, vamos, sim Pro bem-nascido São seis ovos Sim 150 gramas de açúcar Cinco colheres de sopa de óleo Sim 300 gramas de farinha de trigo Sim Três colheres de sopa de creme de arroz Uma colher de sopa de fermento em pó Uma pitada de sal Isso E pro recheio Doce de leite Brigadeiro E creme de avelã É, é opcional Hoje só trouxe aqui Não, pode fazer outro sabor É opcional As pessoas colocam a gosto, né? Tem a pedido também do cliente, né? Sempre combino Entende Tá bem? E aqui eu vou Já adiantei aqui E vou dar uma batidinha Vamos lá Já tá bem envolvido Só vou botar agora o óleo Tá bem? E aqui eu vou botar agora o óleo E aqui eu vou botar agora o óleo E aqui eu vou botar agora o óleo Juntamente Juntamente Sabe o que eu sempre tive que ajudar? Sim Olha lá É uma massa prática, tá? Essa massa é aquela massa de... Como é que chama? Básica de... Pandeló? Pandeló? Não, porque o pandeló ele só leva farinha de trigo É que ela tá envolvida com creme de arroz Porque o creme de arroz já dá um detalhe Um paladar a mais Um diferencial, né? Na massa E nós idealizamos isso Então a massa aqui já está batida Tá? A massa já está batida Nós colocamos ela em forminha Eu tenho um diferencial Porque hoje em dia tem muita gente que coloca no tabuleiro E colocando no tabuleiro e recortando Deixa rebarbas Você desperdiça Tudo bem, é Pra não desperdiçar Mas pode fazer um... É utilizar, né? Um popzinho Pode fazer um bolo de pote Mas o que a gente tá aqui é pra quê? Pra... Aproveitar o máximo É, ter o menos desperdício Então eu coloco nas forminhas Tá? E... Esse aqui já são os assados É Isso aqui já tá aqui ilustrado Mais as a gente como As forminhas que você colocou é individual Ou é aquela forma que tem mais? É, individual É, que faz também os brownizinho E faz... É, faz... É, é... Só faz os brownizinho, tá? Tá Aí depois que nós fizermos Colocarmos aqui no forno É que nós vamos fazer o processo do... Do recheio Né? Depois do recheio A gente pega a caldinha Coloca em cima E envolve com açúcar Aqui nós enrolamos Um papel salofane Pra ficar assim E um papel crepom E aqui os detalhes da decoração Entendeu? Aqui Pode fazer pra gente já Porque a gente já vai visualizando tudo Então tá Vou fazer aqui o recheio Tá? Vou dar uma recheada Cortou no meio É, já havia cortado, né? Porque sabe que... Televisão, né? Televisão é tempo Então aqui a gente faz isso Fica bem... Bem ruim Né? Então a gente faz esse processo aqui Daqui a gente pega Faz isso Bota uma caldinha Essa calda é açúcar com água? É Você levou ela pro fogo? Não, eu faço... Essa calda eu faço em banho-maria Porque ela é muito melhor Delicada É, uma calda mais suave Que dissolve todo o açúcar Dissolve Aqui é um açúcar Não leva limão nesse? Levo Esse daqui leva limão? Levo Ah, então tem um detalhe aí, gente É É o segredinho Eu vou só cutucando Descobrindo os detalhes pra você E aqui... Passo a passo Aqui enrola Tá? Um papel salofane E aqui... Tá aqui esse processo Aqui é arrumadinho, tá? E aqui nós podemos fazer o quê? Colocar sempre uma surpresinha, né? Quando for desenrolar do papel... Papel crepou Nossa, uma última dica Um versículo bíblico Também No meu casamento a gente fez o bem casado Que é igual ao bem nascido Isso E colocamos em cada um A gente escolheu, tipo assim, uns cinco... Ao abrir já está aqui uma surpresa, né? E abençoa, né? A pessoa quando ela vai comer É, abençoa Além de se deliciar Ela é abençoada com a palavra Com certeza E aqui nós pegamos Fazemos o processo Do laço Não tem segredo? Não tem E a decoração é espontânea Pode botar a chupetinha Pode botar uma flor de tecido Entendeu? E aqui a gente dá aquele laço Que aprendi com o papai Toda vez que eu dou os meus laços Como essa fita já é ajuda Ela é aramada Então a gente só faz isso Ajusta Ajusta Dá uma apertadinha Tá? E é para os excessos Para não ficar Qual é o custo Desse meu casado? Bom, então Esse é o custo mais... Ou então como eu faço para vender? Quanto é que eu faço para vender? A unidade A maioria das vezes É de 2,50 a 3 Também depende muito Da embalagem Que o cliente peça É uma ótima opção Então para alguém que está aí Pensando, não sabe direito o que fazer Aqui tem a florzinha Pode acrescentar a florzinha de tecido Que dá uma nuance Tem a chupetinha São vários modelos, né? É Então eu vou aqui na sala Daqui a pouco a gente vai voltar E vamos provar essa delícia E falar para o pessoal de casa Como é que foi Como é que se está ou não está aprovado? Se está aprovado Feito com muito amor Difícil não está aprovado, né? Deve ser uma delícia Vamos voltar aqui Com um bate-papo especial Sobre a força da mulher Como é que foi Esse desafio Para escrever Esse livro Fala para mim, Ana Olha, eu vou De onde você encontra essa força? É isso que eu vou falar A pastora Elisabeth Falou no quarteto fantástico, né? A minha força Vem do trio poderoso Pai, Filho e Espírito Santo É A partir do momento Que eu entendi Quando Jesus falou Sem mim nada Poder se fazer Então a minha vida É pautada Nessa força Da fé Da confiança E do direcionamento Do Espírito Santo E esse livro Também foi feito assim Foi feito com Direcionamento de Deus Eu tenho uma história De vida muito Muito grande De muitas experiências E o Senhor disse Escreve um livro Para ele chegar Onde você não pode chegar E esse livro Foi feito A minha história Mas com a força E a fortaleza Do Espírito Santo De Deus Mostra para mim A capa do livro Para a gente mostrar Para o pessoal Que está em casa A dor não me venceu A dor não me venceu Que dor foi essa? Pode contar só um pouquinho? Vários tipos Várias áreas da minha vida Eu fui provada Para poder ser aprovada E hoje está poder Estar aqui passando A frente Aquilo que Deus fez Eu fui provada Na área de família Com pais Filhas de pais separados E é uma história Muito, muito triste Depois da área De casamento Também não foi Não foi uma área Muito boa Eu fui muito Muito sofrida Muito afetada E assim A minha vida Decorreu com muitas provas Com muitos Sofrimentos E eu superei Todos eles Como eu acabei de dizer Pela fé Na força do Espírito Santo Eu sou uma mulher inteira Eu não tenho traumas Eu não fiquei com nenhuma sequela De tudo que aconteceu Na minha vida O livro conta com muito detalhe É uma história longa E aí vai Virou a saga Não dá para contar Então vou perguntar Para a Elisabeth Como ela falou Alguns desafios Que ela enfrentou Divórcio dos pais Então ela era nova Provavelmente Criança 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 e adolescente E frente de maneira diferente Mas fica Situações difíceis Sequelas na alma É verdade Teve a situação Do próprio casamento E os desafios da vida Como é que a gente faz Para encontrar a força Nesses momentos de dor Então Antes de responder A sua pergunta Eu vou falar Sobre o livro dela Porque eu li o livro dela Ai que benção Então fala E eu comecei a ler O livro de manhã E eu só parei Depois que eu terminei Porque o livro É maravilhoso É uma experiência de vida Realmente Muito impactante A experiência dela E é uma forma Mesmo da gente Entender Como os traumas Marcam Não tem jeito Certo Eles vão marcando Mas o Espírito Santo É o melhor psicólogo Do mundo Ele tem o poder De entrar na divisão Da alma e do espírito E ele vai dando sentido Para as coisas E chega um ponto Da vida Que você começa a entender Que tudo aquilo Que você viveu Tinha um propósito Quando você descobre isso Você deixa de ter mágoas E ressentimentos Pelo passado E começa a ter gratidão A Deus Por ter te dado força Por ter estado junto Com você Em toda aquela Trajetória Para que aquele Para que aquela história De vida Fosse A sua fortaleza Fosse ali A estrutura Fosse a bagagem Que você tem Para apresentar E mudar outras vidas E esse livro E a história Da pastora Anacléia É exatamente isso Todas as tribulações Que ela passou a vida inteira Em várias áreas Da vida dela Hoje ela Hoje não Mas de um tempo Para cá Ela vem usando isso Para abençoar Outras vidas Então é uma história Que ela não vê Eu estou falando Da vida dela Porque eu acompanho A história dela E eu li o livro dela Então E mostra como Deus Transforma a maldição Em bênção Como Deus pega trauma Situações de vida Na vida de outras pessoas Que não tem Jesus Aquilo ali serve Como ressentimento Fraqueza Faz a estima Ficar lá embaixo Eu costumo dizer Que são esses momentos Que nos fazem fortes Exatamente Mas para fazer Ficar Ser forte Precisa enfrentar Exatamente Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre isso Na verdade Ainda tem mais um tempinho Né? Tá Aí eu estava te perguntando Como enfrentar Então Eu vou aproveitar E vou apresentar Esse livro aqui Revendo Caminhos Que ele fala Exatamente disso Esse livro é? Esse livro é meu É seu Tenho que apresentar Esse é o terceiro livro Que eu escrevi Outra mulher corajosa Me escreveu o livro Esse aqui é o terceiro já E esse livro fala disso Sobre rever os caminhos A gente não pode viver do passado A gente não tem que ficar amarrado ao passado Mas existem coisas no passado Que não adianta você simplesmente achar que não existiu Você precisa olhar para compreender E tirar aqueles obstáculos Que ainda estão te prendendo Porque algumas situações Quando você se nega a olhar para ela Para conseguir compreender Você acaba repetindo o mesmo erro Carregando isso Carregando isso E você repete Aí as suas escolhas vão estar contaminadas Por esses traumas do passado Né? As decisões que você faz O seu comportamento hoje Tem pessoas que passam por diversos casamentos E se você olhar a pessoa com que ela se casou Você vai descobrir que só tem CPF diferente Mas é a mesma pessoa É interessante que parece Que quem está de fora Consegue fazer o diagnóstico muito rápido Né? É, exatamente Muito fácil Mas quem está dentro É devido às emoções Né? Isso E essas questões do passado Mal resolvidas Isso Acaba ficando cega Exatamente E não percebendo esses pequenos detalhes Exatamente Deixa eu começar daqui a pouquinho Sobre isso E Muito mais Porque também A gente sabe que a mulher tem medo de barata Até que tem Né? São pequenas coisas Porque tem esses desafios da alma Tem, tem Mas tem os desafios pequenos Mulher sai correndo Por causa de uma barata Ontem Eu estava com meu marido E Apareceu uma osga do nada Na costa dele E a gente olhou assim Eu e minha sogra Olhamos assim Aí sabe o que eu fiz? Peguei PAM Enfrentei a osga A osga é maior que eu? Não A gente é maior que a osga, né? Então nós mulheres Precisamos enfrentar E lidar com essas pequenas situações Porque a gente vai percebendo Que a gente pode ir mais Pode ir mais Pode ir mais além, né? Daqui a pouquinho a gente volta Para falar de tudo isso Os desafios do dia a dia da mulher E sim Você é capaz Você é forte Tenha fé A gente encerrou o último bloco Falando da lagartixa Não Da osga Né? É E aí todo mundo ficou pensando Mas o que é isso? O que é osga? O que foi parar na costa do meu marido? Na verdade Aqui Se fala Lagartixa Então pronto Está explicado Mas a doutora Elisabeth Aproveitou E viu esse gancho Sobre a questão De enfrentar os medos, né? Isso Exatamente Porque Às vezes a gente pensa que Tropeça em pequenas coisas Em grandes coisas Mas são pedras pequenas Que fazem a gente tropeçar Né? E assim como a mulher Tem medo de barata Tem medo de De um bichinho E paralisa com isso Eu Eu vejo muito Pessoas paralisadas Com problemas No relacionamento Que não são tão difíceis De enfrentar Mas que elas paralisam Por essa dificuldade A mulher usa mal A força Porque às vezes Ela resiste Ao invés de enfrentar Ela tolera Ao invés de enfrentar E eu queria contar rapidamente O testemunho de uma menina Que passou uma mensagem Pra mim Depois de uma administração Que eu fiz numa igreja Sobre isso E E ela Me passou uma mensagem Dizendo assim Elisabeth A vida inteira Eu fui uma pessoa amarga Uma pessoa Decepcionada Porque meus filhos E meu marido Não me valorizam Eu trabalho demais Na minha casa Eu sou tudo E eu não recebo elogio Eu não recebo abraço Eu não tenho consideração De ninguém Ninguém me ajuda em nada Então essas coisas Mulher passa por isso Muito mais do que a gente Pode imaginar E ela não percebe Que o problema Não está nos filhos E não está no marido O problema está na posição Que ela aceitou Dentro de casa Não é? A autoestima É tão baixa Que a mulher acha Que ela tem que ficar esperando Esperando até o dia Que alguém se prontifica E valorizá-la Quando ela entendeu isso Ela falou assim Olha Foi pequenas mudanças Que eu fiz E mudou a história E ela contava Que na casa dela Um exemplo pequeno O gás acabava O marido falava Para ela assim Acabou o gás Ela que tinha que resolver O problema do gás Se ela não tivesse dinheiro Para comprar Ela que ia para o vizinho Pedir emprestado E o marido simplesmente Não fazia nada Ela falou assim Elisabeth Eu entendi E foi muito rápido Porque ela falou Graças a Deus Na primeira final de semana O gás acabou na minha casa Eu tinha oportunidade De colocar em prática E aí o marido chegou E falou assim Acabou o gás Ela falou assim Eu percebi mesmo Pronto Só falou isso Ficou o dia inteiro Sem gás Ela deu sanduíche Para as crianças A noite ficou todo mundo Sem janta Ela falou Ninguém vai morrer hoje Porque Deus não vai deixar No dia seguinte Era domingo Ela pegou as crianças Foi para a casa da mãe dela Passou um domingo maravilhoso Com a mãe As crianças comeram à vontade A noite O marido ficou em casa A noite o marido chegou E falou assim Amor vamos embora para casa Já comprei o gás Então Isso Ela percebeu Que ela passava na frente Resolvia as coisas Achando que isso era força E força Não é você tomar O lugar do outro E abraçar o mundo Não é Força também É a hora que você Tomar uma posição De deixar Não Isso aqui Quem tem que fazer É outra pessoa Então É a questão do Quarteto fantástico É você usar a força Mal Você sair fazendo coisas Que não é para você fazer A sua colocação Porque também Força Eu decidi abrir mão Exatamente É eu entender o tempo É eu entender o tempo das coisas Exatamente É eu parar para refletir Tudo isso E não tomar posição Que não pertence a gente É deixar que o outro Exerça o papel dele Aí a consideração mudou Mudou a consideração do marido A partir daí Porque foram uma série de coisas Que ela foi fazendo A partir dessa posição Monique Monique eu queria ver você Para esse desafio De gravar um DVD Um CD Na verdade Desculpa E por exemplo Você está aqui Apresentando A sua música Para o Brasil inteiro Como é que foi Esse desafio Você teve que De repente Tirar força De agirantinha Como é que foi Essa história É a princípio Principalmente Renunciar A gente precisa Aprender a renunciar Muitas coisas Na nossa vida Para que a gente Possa ver O agir de Deus O sobrenatural De Deus Na nossa vida E nesse CD Foi assim também Eu precisei Me posicionar Eu precisei Tomar uma decisão Eu precisei Querer também Aquilo que Deus Queria para mim Para poder ver Aquele projeto Que Deus tinha Para mim Se tornar realizado Para que Outras pessoas Pudessem também Se inspirar Através De todo esse andamento Agora eu imagino Que não foi fácil Nem um pouco Eu lembro de uma situação Que algumas vezes Eu ia para o estúdio Para poder gravar Chorando E chegava lá E estava com o nariz Fechado Aí não cantava Não dava para colocar a voz Devido às situações Que aparecem E tentam limitar A nossa força A nossa capacidade Tudo aquilo que Deus Já colocou Em todas nós As mulheres E as adversidades Tantas vezes Tentando limitar Tudo aquilo Mas Essa força Que vem do Senhor Que nos capacita Que nos motiva Que nos leva além É ela que nos faz vencer Ela que nos faz vencedores Ela que nos põe de pé Que nos levanta E foi Para a glória de Deus Mesmo A concretização Desse CD Na força Que o Senhor Tinha colocado Na minha vida Porque a gente Passa pela Toda promessa Passa pelo teste Do tempo Passa pela Prova A gente vai ser Qualificado Dia após dia Para poder chegar No nível Onde Deus Tem para a gente No lugar Onde Deus Já reservou Para a gente E gravando Esse CD Acho que todas As pessoas Que tem gravado Até quem está Quem escreve Aquele trabalho Que Deus Já confiou Para a gente Aquele chamado Aquele dom Cada um passa Por sua situação De desafio Exatamente Mas na força De Deus Isso é o começo É só o começo E isso com certeza Nos prepara Para os próximos Que virão Você já sente Que o próximo Já vai ser mais fácil Porque você já sabe O caminho E a gente sabe também Que outros desafios Virão E a gente vai estar Sempre sendo moldado A gente vai estar Sempre sendo capacitado Cada vez mais Por Deus Para a gente chegar Lá onde ele quer Mas essa força Para poder concluir Aquilo que Deus Chamou a gente Para fazer Seja cantando Gravar CD Se gravar DVD Escrevendo Apresentando Gravando Essa força Vem do alto E no próximo desafio Você vai ter A vitória passada Para lembrar Se eu venci aquela Em Deus Esperando E sem falar Naquelas pessoas Que visualizam Através da nossa vida E podem Viver Inspira Exatamente Inspirar outras pessoas Sim, eu posso As mulheres se fortalecem Posso Se ela conseguiu Por que eu não vou conseguir Exatamente Com certeza Uma coisa que a minha mãe Fala muito Sempre falou pra mim Eu tenho isso como lema Se alguém consegue Eu consigo E com Deus Eu posso até o impossível Se alguém não conseguiu Com Deus eu posso Ana, conta pra mim Uma historinha Desses Pronto O subtítulo do livro Ele diz Uma história De superação E milagres Eu vou citar Uma parte Dessa história Que eu tive Que superar Ela envolve Muito perdão Eu no início Eu falei Que eu Não convivi Com o pai Sou filho de pai Separado Meu pai nos abandonou Quando eu tinha Três anos de idade E eu gerei Uma expectativa No meu coração Toda a minha infância Da presença De um pai Existia um vazio Pela falta Daquele amor De pai E eu cresci assim Gerando essa expectativa E quando eu Comprei 16 anos O meu pai apareceu Do nada Ele chegou Na nossa cidade E foi um momento De alegria De surpresa Muito grande A minha mãe Não ficou feliz Porque ela disse Que não valia a pena A presença dele Mas eu não entendi aquilo Eu queria a presença Desse pai E ele foi Ficando na nossa casa E o comportamento Dele comigo Começou a mudar Ele começou A me elogiar E os elogios Foram tomando Uma forma diferente Eu não entendia Ou eu não queria entender Eu era uma jovenzinha De 16 anos Na minha época Eu não tinha televisão A gente não era Tão bem informada Como é Com a juventude hoje E os elogios Foram tomando Uma posição diferente E ele passou A me assediar E isso foi terrível Para mim Foi muito duro Ele O meu pai O meu pai O meu pai E eu tive que enfrentar Essa situação sozinha Porque eu achava Que eu conseguiria Resolver só E isso me causou Um transtorno muito grande Inclusive de saúde Eu sempre fui Um aluno excepcional Comecei a deixar Matéria De recuperação Comecei a perder peso Não dormia Com medo De ele entrar no meu quarto E durante o dia Eu não me alimentava Porque eu ficava Criou uma rotina Eu comecei A tentar lidar Com aquela situação Que para mim Era terrível E aquilo gerou Um ódio no meu coração Eu odiei aquele homem Com todas as minhas forças E como você conseguiu É isso que eu quero chegar Então Um bom momento Deus Na minha vida Deus disse Que eu ligasse para ele Anos depois Eu já casada Mãe de três filhos Eu disse Não senhor Eu não tenho condição De fazer isso Porque a avó dele Me fazia mal Eu desejava mal Para a vida dele O mal que ele me fez Eu desejava É assim que faz A falta de perdão Na vida da gente E então Eu peguei o telefone E liguei Em obediência a Deus Eu quero deixar aqui Que a gente A obediência É muito importante No nosso caminhar Na nossa relação Com Deus E eu liguei Para ele E A palavra fala No mergulhar de Namã Os sete mergulhos de Namã Para ser curado Da lepra E eu sei o que foram Esses sete mergulhos Aquele momento Em que eu tive que ter Aquele contato com ele Foi muito difícil E Deus foi me tratando Então eu falei com ele Da minha boca Saíram bênçãos para ele Eu digo sempre Que não fui eu Que falei Que foi o Espírito Santo Através de mim Eu liberei bênçãos Eu liberei perdão Para ele E a partir daquele momento Em que eu dei O primeiro passo Porque eu sempre digo Perdão Não é emoção É determinação Ninguém espere sentir Uma unção Ou um sentimento Porque não tem Esse sentimento não vem Ele não vem Você tem que começar a lidar Você tem que começar A enfrentar Eu digo que é uma fera presa Que você alimenta todo dia Que é a falta de perdão Você tem que abrir aquela jaula E liberar aquela fera Do momento que você enfrenta Que você obedece Você se liberta daquele peso Porque isso aconteceu comigo Eu sou uma pessoa Hoje liberei totalmente O perdão para meu pai Ele hoje tem 94 anos E eu creio na salvação dele Eu creio ainda Na reconciliação dele com Deus Porque nós oramos para isso Então quando o livro Fala de superação Nós temos vários E vários motivos De superação Durante toda a nossa existência Nós não podemos É fraquejar Daí onde vem a nossa força É enfrentar E nós somos fortes O suficiente Para qualquer batalha A gente está na linha de frente Não é verdade? Eu quero acrescentar Porque eu conheço a história Que a Ana Clélia Eu creio também Na transformação dele Mas ele ainda Não foi transformado Então ela perdoou Sem que ele merecesse Esse perdão Foi Então foi um perdão De decisão dela Para benefício dela Por obediência a Deus E não pelo merecimento De uma outra pessoa Porque tem gente Que às vezes fica esperando Não, quando ele mudar Eu perdoo Não O perdão É por obediência a Deus É como se fosse uma graça Nenhum de nós Somos merecedores De perdão E Deus Ele entregou o filho dele Para nos livrar E nos perdoar Então assim Isso é extraordinário E quem somos nós Para querer reter isso Quando na verdade O perdão Ele também nos gera Comunhão com Deus Porque se nós não perdoamos Nós ficamos amargas Nós nos fechamos É verdade E além de tudo Ele nos liberta Porque isso nos faz mal E aí nos gera E ainda gera isso Esse poder De entender Que eu posso passar Por outro desafio Que nada vai me impedir Porque realmente O Senhor Ele nos fortalece Ele nos capacita Isso é lindo É verdade Quantas mulheres Estão nos assistindo agora Passando por algumas dificuldades Ou situações parecidas E estão sendo inspiradas Para perdoar Para lutar Para de repente Encontrar com essa pessoa Às vezes é possível Às vezes não é possível Às vezes não Mas quando não é possível Ela precisa buscar Como é que faz Por exemplo Ela conseguiu Ligar para o pai dela Mas se eu não posso Encontrar essa pessoa Como é que eu libero Esse perdão? Nem sempre A pessoa pode encontrar Com quem ela quer perdoar Às vezes a pessoa Já até morreu Tem gente que tem que Liberar perdão Por um pai Ou por alguém Que maltratou E que já morreu O perdão Nesse caso É uma questão Da pessoa com Deus É de um processo De oração dela E de abrir mão Daquelas mágoas Ela com Deus E esse processo O Espírito Santo Vai conduzindo Esse processo E a pessoa vai tirando Esse peso Eu passei Elizabeth por um trauma Eu fui assaltada E por uma hora Me levaram Me amarraram Me deixaram no meio Da rua Graças a Deus Não fizeram nada comigo Mas eu fiquei Extremamente traumatizada E eu me lembro Que o processo Do perdão Para essa questão Foi eu começar A orar por aquelas pessoas Senhor Cuida daquelas pessoas Eu sei que a vida deles É tão frágil Por conta da situação Que eles enfrentam No dia a dia Então cuida Tem misericórdia Porque eu não sei A história que eles viveram Para chegar nessa situação Às vezes até se colocar Nessa situação Da pessoa Nos ajuda De alguma maneira A entender Que surgiu ali E a gente tem que entender O seguinte Quem nos faz mal É porque está mal Porque quem está bem Não faz mal para ninguém Não faz Então se a gente precisa Só dar aquilo que a gente tem A gente só pode passar Aquilo que a gente tem Então se a gente não está bem A gente acaba transmitindo isso De fato Para as pessoas Que estão ao nosso redor Então se a gente tem Uma comunhão com Deus Se a gente está vivendo Junto com Deus Se a gente vive com Jesus E a gente automaticamente Vai se comportar como Ele Exatamente Se a gente tem Uma vida Intimidade com Jesus A gente automaticamente Transfere isso Para as pessoas Que estão ao nosso redor É verdade Eu tenho visto Muitos jovens Que têm dificuldade de sair Da juventude Para a vida adulta Por medo Como encontrar essa força De vencer Essa mudança Para Crescer Para constituir família Para sair de casa Existe alguma dica Para alcançar Essa força Todo processo De mudança Ele É você sair Do que você já conhece Para algo novo Né E quando você não sabe O que é Uma outra coisa Gera uma expectativa Algumas pessoas Têm o impulso De se lançar Outras tentam reter Aquilo Para se permanecer No lugar conhecido Que é aquele lugar Onde ela não tem ameaça Onde ela já sabe Como lida Né Mas o que Deus A palavra de Deus Diz que está com a gente Todo o tempo Da vida Então ele teve ontem Ele está hoje Ele vai estar amanhã Né E a gente precisa confiar De que essa trajetória Se ele esteve até aqui Se até aqui Ele nos conduziu Ele vai continuar Nos conduzindo E entender também Que o novo Na verdade Ele é uma coisa Que a gente viveu A vida inteira Tudo que nós fizemos Na vida Nós fizemos Pela primeira vez Alguma hora Foi uma coisa Tudo na vida Você foi para a escola A primeira vez Você andou de bicicleta A primeira vez Namorou Casou Teve filho Tudo você fez Pela primeira vez Então a gente Na verdade Nós somos especialistas No novo A gente só não entende isso Né Então acho que Compreender isso E entender que Deus está com a gente É o que impulsiona Isso é verdade Eu vejo assim Quando a gente tem medo E enfrenta Nós viramos corajosos Né Na verdade A pessoa que a gente vê Que está fazendo coisas Escrevendo Não sei o que Ela não Não é que ela não tem Segurança Não é que ela não Pensou que de repente Podia não dar certo Mas ela foi enfrentando Ela foi se capacitando Ela foi buscando Muitas pessoas Eu vejo assim Que estão fracas Por falta de conhecimento Por falta de busca Por falta de ambição Até mesmo Né Por falta de sonhos Então assim Eu acho que é uma Uma questão Para a Monique E você Vocês que escreveram o livro Também Sonharam Primeiro isso Foi só algo Na mente Ai Um pensamento Que eu creio Que Deus colocou No coração de cada uma de vocês E aí de repente Deu um estalo É agora E vocês foram projetando E alcançando Agora requer tempo Não é assim De uma hora para outra E os sinais né Na Cléria É verdade Os sinais que vão acontecendo É Deus trabalha Eu digo que nós temos Que seguir as pegadas Deus ele deixa pegadas Para que a gente siga Porque a nossa vida Ela é movida de desafios Nós mulheres Temos muitos desafios A partir da educação dos filhos Da responsabilidade De encaminhá-los E que a gente não deve fazer sozinha Desde o dia que eu entendi Quando Jesus disse Sem mim nada podeis fazer Eu me aliei a ele Para esses desafios Esse livro foi um Foi um desafio Eu passei uma semana Lembrando da Elizabeth E orava pela vida dela E ela foi dar uma palestra Na minha cidade E ligou para uma amiga E disse que precisava Passar um dia comigo Então nós fomos para uma casa de praia E lá sentamos E começamos a conversar E ela disse Me conta um pouco Da tua história E eu comecei a falar E eu brinquei Eu digo a minha história Deus disse que dá um livro E ela se emocionou Porque Deus já tinha Tocado no coração dela A respeito de escrever um livro Eu digo para mim Contar a minha história Isso é uma saga São capítulos Não dá para me sentar E contar assim E daí começou a surgir Ela começou a dizer Então você vai começar a escrever E eu dizia assim Como que se faz um livro Eu sempre gostei muito de ler Eu leio muito Mas eu pegava livro De autores que eu admiro Eu dizia Como eu vou chegar aqui E é como você disse Eu enfrentei Eu sentei e disse Eu vou escrever E quando eu comecei Eu não parei mais É determinação Não parei mais A palavra de Deus nos diz Ser forte e corajoso No livro de Josué Ele que ia enfrentar Guerras, batalhas Então assim Nós também temos Guerras, batalhas Desafios diários Tem outros que são De longo prazo Como escrever um livro Mas todos os dias Eu creio que se a gente Acordar determinada Vencer E crendo que Deus é conosco Que Ele é a nossa força Tudo vai bem Tudo vai dar certo Então como nós conversamos Tenha fé Acredite E vença Seja forte mulher Daqui a pouquinho A gente volta Amém Efésios 6,10 Diz assim Finalmente Fortaleça-se no Senhor E no Na sua No seu forte poder Então querida Esse é o versículo Para o seu coração Para o meu coração Para o nosso coração E eu quero agradecer A presença de vocês Esse bate-papo Abençoado Que eu tive aqui Com a Ana Clélia Que escreveu o livro Lindo Obrigada Para você ler Eu vou ler E entender Sem dúvida O que é uma verdadeira história De superação e milagres Como ela falou Não dá vontade de parar De ler Então está aqui Entre em contato também Se você quiser Está disponível onde? Está no site No site ElizabethPimentel.com.br Então pronto Quem quiser É só adquirir E a Elizabeth Pimentel Também A Monique Vamos lá com a Conceição Rapidinho Na cozinha Para a gente ver Como é que ficou Na verdade Nós vamos degustar O nosso Bem-nascido Ai, tira para a gente É Uma forma mais econômica Bem-nascido Daqui É muito mais econômica Não há desperdício É que nós desenformamos E fazemos esse processo aqui Pode vir mais para cá Que é Colocar Entendi Cortar Rechear Passar a calda E envolver no açúcar E fazer o processo de papel salofane E o papel crepom Eu quero corajar Então as mulheres que estão em casa Para ter coragem Que fazer Se arriscar um pouquinho Não tem problema errar, né? É, a gente aprende Eu fiz uma forma bem prática Para que todos possam, né? Sempre Tem muitas pessoas que falam Nas aulas que eu dou Ai, eu não consigo fazer Olha, você é muito capacitada Jesus sempre te capacita É verdade Todos nós temos condições De fazermos, tá? Uma delícia Feito com amor Isso Obrigada, viu, Conceição Obrigada a todas vocês Eu quero deixar um convite Agora no dia 29 de outubro Nós vamos ter um congresso Para você que é de São Paulo Lá em São José dos Campos Na Assembleia de Deus Passa lá Liga para a gente Se quiser saber de mais informação Agora a gente vai Com uma música Vamos degustar Uma música abençoada E a gente vai degustar Aqui, ó Quero mostrar o CD da Monique Esse foi o primeiro De outros que virão DVD Muito mais Vamos então de boa música Deus abençoe Até o próximo espaço Vamos adorar o Senhor Que Ele é digno Obrigada Olha pra dentro de mim, Jesus Há caminhos no meu coração Que parecem ser perfeitos Que na verdade estão sujeitos A se tornarem morte no final Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos Teus planos Faça-me viver Teus sonhos Desde daqui não morrerão Por mais que eu esteja perseguido Por mais que eu venha ser morrido Não abro mão De alcançar Lugar mais alto contigo Por mais que não me reconheçam Como Teu servo, Teu escolhido Não abro mão Não abro mão De alcançar Lugar mais alto Onde a morte Viva de alcançar Eu amar Eu amar Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha a ser moído Não abro mão de alcançar O lugar mais alto contigo Por mais que não me reconheçam Como teu servo, teu escolhido Não abro mão de alcançar O lugar mais alto Não abro mão de alcançar Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha a ser moído Não abro mão de alcançar